Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita que eu acho assim que todo mundo ama, de verdade. É batata frita, né? É aquela receita muito fácil, prática, rápida, olha, do jeito que a gente gosta. E ainda, hoje eu vou te ensinar o maior segredo de como faz pra ela ficar assim sequinha e bem macia por dentro. E o principal, né? Com aquela crocância que todo mundo ama. Então olha, não perde tempo não, assiste o vídeo e depois você faz porque vale muito a pena. E me diz, você já gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Se você gosta, já deixa um joia pra mim. Eu também queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal, que já ativou o sininho e também todo mundo que sempre compartilha, né? Então gente, passa pro máximo de pessoas que você puder porque eles vão ficar impressionados com o sabor dessa batata. Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, eu comprei 4 batatas grandes, aqui eu tenho 800 gramas. E eu vou descascar. E essa batata que eu tô usando é a batata lavada, essa batata comum que todo mundo encontra fácil. E depois de descascadas, aqui a gente tem 620 gramas, só pra você saber mais ou menos. Mas você pode usar a quantidade de batata que você quiser. E a gente deixa assim na água só pra não ficar preta. E eu já vou cortar. Aqui eu vou tirar um pouquinho dessa ponta, né? De cada lado, só pra ficar um pouquinho mais reta. Aqui também. E também vou fazer isso desses lados aqui, desses dois lados. Essa sobra de batata você pode ou fritar ou usar em outros pratos. É só pra facilitar pra gente poder cortar. Como essa batata é meio grande, eu vou cortar em 4 fatias. Que você pode cortar na largura que você quiser. Prontinho. E agora é só você cortar aqui, no tamanho que você quiser. Eu já cortei todas as batatas e agora eu vou cozinhar. Pra cozinhar essas batatas, eu vou colocar aqui na panela 1 litro de água. Aqui eu já tô usando água fervendo, só pra dar uma adiantadinha. Mas você pode colocar água fria. E 2 colheres de chá rasas de sal. E se você for aumentando a quantidade de batata, aí você aumenta também a quantidade de água e também o sal da receita. E agora eu já tô ligando aqui no fogo alto e vou deixar ferver. A água já ferveu e agora é só colocar a batata aqui dentro. E eu vou cozinhar. Você viu, né? Que aqui na receita eu tô usando essa batata comum, que eu acho que a maioria das pessoas encontram. Mas se você quiser, você também pode usar a batata rosa, né? Que é a Asterix, porque ela é bem sequinha. E aqui eu vou cozinhar por 3 minutinhos. Só isso. Porque ela tem que ficar assim, firme e um pouco cozida por dentro. A batata já cozinhou e agora eu vou escorrer essa água. Eu já escorri a água. E agora a gente coloca aqui num paninho, né? Pra poder secar. Aí agora é só secar. Agora elas já estão sem o excesso da água. E eu vou pegar aqui uma pra você ver a textura, ó. Não tá muito mole, não. Aí a gente coloca aqui numa vasilha. E é só a gente colocar aqui fécula de batata. Aqui eu tô colocando duas colheres de sopa, dessas que a gente usa no dia a dia, né? E é só passar. Aí você vê, se ficar alguma parte assim sem passar, aí você põe mais um pouco. Prontinho. Agora a gente precisa tirar o excesso. Se a gente fizer assim com a mão, não sai todo o excesso. Eu vou colocar numa assadeira. Eu faço assim, eu tiro só um pouquinho do excesso aqui, né? E tô colocando numa assadeira. Prontinho. E aqui eu vou passar um pincelzinho, ó. Porque aí fica ótimo pra hora que a gente fritar ficar bem gostosa. E se você não fizer isso, fica tipo uma casquinha. E assim vai ficar perfeita. Agora eu vou dar uma viradinha e pincelar o outro lado. Eu já tirei todo o excesso. Olha que legal que ficou. E agora é só fritar. E a fécula de batata que eu tô usando aqui na receita, eu compro assim, de pacotinho. Mas vende também de caixinha ou até solta em alguns lugares. Então, gente, olha, o principal é que quando você for ler os ingredientes na embalagem, tem que estar escrito só fécula de batata. Ou seja, né? É um amido de batata. E é por isso que a receita ficou tão boa. E eu fiz aqui os testes, né? Com amido de milho. Mas olha, na hora de fritar, ela frita muito mais rápido. E por dentro não fica tão macia. É por isso que eu te ensinei desse jeito. Então, gente, faz desse jeito que vai ficar show de bola. E agora eu vou fritar. E pra fritar, aqui na panela eu tenho óleo de girassol. Eu já liguei aqui já faz um bom tempo. Eu liguei no fogo alto. E tem que estar bem quente esse óleo. Olha, palitinho que eu coloquei tem que ferver bastante. E agora na hora de fritar, esse óleo tem que ser bem quente. Mas o principal, assim, pra quem tem fogão caseiro, né? E não tem uma fritadeira especial pra batata. O ideal é sempre a gente fritar essa batata em temperatura ambiente. Então, se você quiser, assim, deixar já passada, né? Na fécula e deixar guardada, assim, num pote dentro da sua geladeira, você pode. Se você quiser congelar, você congela bem uma separada da outra, assim. E também pode congelar depois em saquinhos. Mas o mais importante que eu achei aqui, nas que eu fiz em casa, é que pra fritar, assim, num fogão normal, o melhor é fritar ela em temperatura ambiente. E agora é só a gente colocar as batatas aqui dentro. Aquela fervura bem forte já baixou, né? Aí a gente dá uma mexidinha. Depois é só deixar aqui, até ficar na cor que a gente mais gosta. E se você ver que alguma tá grudando um pouquinho, é só você soltar. Gente, elas ficam deliciosas. Eu achei que assim a cor tá bem bonita e eu já vou tirar. Olha que lindas que elas estão. E aí é só você colocar pra escorrer. Pode ser num paninho, num papel ou então numa peneira. E com o salzinho fica tudo de bom, né, gente? E olha o barulhinho da felicidade. Delícia! E além de todas as receitas que eu te ensino aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano de cursos, né, que é vitalício. É isso mesmo. Quando você compra, você tem direito a assistir tudo que tem dentro desse plano e pro resto da sua vida. Olha só, algumas aulas que eu tenho ali no plano são de brigadeiros gourmet, macarrons, panetones, ovos de páscoa, tortas, docinhos, bem casados. Olha, gente, tem muita coisa boa. Então, o que você tá esperando? Entra no meu site e faz a sua inscrição. É isamaramanciocursosonline.com.br E olha, gente, aproveite. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E agora eu vou te mostrar por dentro como ficou. Olha, gente, que beleza. Bem crocante por fora e bem macia por dentro. Aceita? Uma é muito pouco, né, gente? Quer outra? Delícia ter essa batata. Eu também já vou pegar pra comer, porque eu não resisto. E aí, deu pra você entender como que ficou essa batata? Crocante por fora, macia por dentro. Olha, gente, e muito saborosa. Você acredita, né? Só que, olha, o melhor dela é que ela dá de 10 a 0 nessas que a gente compra. Nessas que a gente conhece, bem famosas também. Olha, ela tá especial. Batata é bom, né, gente? Só um minutinho. Beijo, 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 né? Gente, faz. Mas faz agora, porque tá um espetáculo. E pra você aí, né, que quer fazer na fritadeira sem óleo e não quer uma fritura, olha, gente, coloca um azeitezinho, arruma as batatas assim, uma do lado da outra e faz. E depois se delicia, porque essa batata aqui tá espetaculosa. E é o tipo de receita, né, que eu nem precisava falar pra você fazer. Eu sei que todo mundo vai fazer logo, urgente, de tão bom que tá. E faz, gente, faz. E tira assim na cor que você mais gosta, porque você vai ver. Todo mundo vai ficar impressionado com essa receita. E além dessa batata que eu tô te ensinando, aqui no canal tem uma variedade gigantesca de receitas. Então, gente, não perde tempo não. Pesquisa, vê o que você mais gosta e já prepara o seu cardápio, né, da semana e também do fim de semana. Afinal, né, quem é que não gosta de fazer uma belezura dessas? Faz aí, porque, olha, batata frita assim é tudo de bom. Tchau.